Olá, meu nome é Lana Santos, analista do Clube FII, e hoje eu estou aqui para falar para você sobre alguns indicadores econômicos muito importantes para você conhecer e que vão te ajudar a investir em fundos imobiliários. Roda essa vinheta! Eu tenho certeza que você já ouviu falar que o IPCA subiu, que a Selic está caindo, mas afinal, o que são essas siglas? Isso é importante porque esses indicadores econômicos estão ligados a uma conjuntura da economia, ou seja, um conjunto de fatores que faz esse plano de fundo sobre o qual o mercado opera. Isso significa que, se você compreender alguns indicadores econômicos, fica muito mais fácil de você entender os movimentos de mercado e até mesmo antecipá-los, de forma a usar isso em seu favor, transformando em mais dinheiro para você. Existem duas principais variáveis econômicas que impactam os fundos imobiliários, os juros e a inflação. E quando falamos de inflação, tem dois indicadores que você precisa conhecer, que é o IPCA e o IGPM. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado mensalmente pelo IBGE, de acordo com uma pesquisa da variação de preços de uma cesta de consumo de bens e serviços consumidos por famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Essa pesquisa abrange aproximadamente 16 áreas urbanas do Brasil, e a cesta de consumo inclui itens do dia a dia, como compra de mercado, passagens de ônibus, mensalidade escolar. E esses grandes itens de consumo são divididos em nove grupos, sendo eles... E eu vou dar uma coladinha, tá? Alimentação, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Existe também o IPCA 15, que é calculado entre o dia 15 de um mês até o 15 de outro, com a mesma metodologia do IPCA, ele acaba funcionando como uma prévia do IPCA cheio, que é calculado de um final de um mês até o final do outro. O IPCA é muito importante porque ele é o índice oficial de inflação do Brasil, sendo utilizado como base para a determinação das metas de inflação e também na taxa de juros. Mas além do IPCA, existe também o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, conhecido popularmente como inflação de aluguel. Isso porque ele é muito utilizado como um índice de reajuste de contratos de aluguel e também tarifas públicas, como energia e contas de telefone, e também prestação de serviços. O IGPM é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e apura uma pesquisa de variação de preços do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês da coleta. O diferencial do IGPM é que ele não calcula apenas a variação de preços de bens e serviços, mas também de matérias-primas utilizadas no campo agrícola, industrial e de construção civil. Dessa forma, o IGPM não abrange só diferentes atividades, mas também diferentes etapas do processo produtivo. O IGPM é uma média ponderada de três outros indicadores, sendo eles o IPA, com peso de 60%, o IPC, com peso de 30%, e o INCC, com peso de 10%. Esse último, considerando a variação nos preços de obra-prima, de construção civil e também de mão de obra especializada. Apesar de ser conhecido como inflação de aluguel, o IGPM passou a ser muito substituído como indexador de contratos de aluguel a partir de 2020, após encerrar o ano, com alta de mais de 23%. Isso aconteceu porque o IPA, que é o indicador que tem o maior peso dentro do GPM, teve uma alta expressiva no período, por conta de condições desfavoráveis de clima, que impactou as safras, e também o aumento da demanda global por conta da pandemia do Covid. E na carteira dos seus fundos imobiliários, existem diversos ativos, como por exemplo os CRIs, que fazem parte da carteira dos fundos de recebíveis, que são indexados à inflação, seja através do GPM ou através do IPCA. Dessa forma, uma alta da inflação tende a beneficiar os fundos de recebíveis, pois aumenta o seu rendimento. E nos fundos de tijolo, os contratos de aluguel podem ser reajustados pela inflação, de modo que a receita de aluguel do fundo não fique tão defasada em relação ao aumento geral do nível de preços. Por um outro lado, a queda da inflação aumenta o poder de compra da população, o que pode impactar os fundos de galpão logístico, por exemplo, que tem maior demanda de aluguel por conta de empresas que precisam estocar os seus produtos. Já em relação aos juros, nós temos a Selic e o CDI. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e é o principal instrumento do Banco Central para o controle da inflação. A Selic, então, influencia todas as taxas de juros do país, do cartão de crédito, de financiamento, de empréstimos bancários e também a remuneração dos seus investimentos. E a Selic é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o sistema que dá infraestrutura para a negociação dos títulos públicos federais. E o que acontece quando a Selic muda? Quando o Banco Central aumenta a Selic, o custo do dinheiro fica mais caro, porque aumenta a taxa do cartão de crédito, o custo dos empréstimos, o que desestimula o consumo, o que, por outro lado, influencia na queda da inflação. Ao mesmo tempo, quando aumenta a Selic, aumenta a rentabilidade dos títulos públicos federais. E o que acontece é que acontece uma fuga de capital dos ativos de renda variável para os ativos de renda fixa. Foi exatamente esse cenário que nós vimos durante a pandemia do Covid, quando o Banco Central teve que aumentar a Selic até 13,75% para tentar refrear a inflação. Dessa forma, os investidores ficam com menos apetite a risco. Afinal, se um ativo de renda fixa, que é um ativo com menor risco disponível no mercado, já está pagando 13,75% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês, por que eu, investidor, vou investir em algo que me dá mais risco? Então, os investidores tendem a investir mais em ativos de renda fixa do que em renda variável. E nesse momento, a gente viu as ações e os fundos imobiliários tendo uma queda bem expressiva nas suas cotações. Mas o contrário também é verdade. Quando o Banco Central diminui a Selic, o custo do dinheiro fica mais barato. Fica mais barato você pegar um financiamento, tomar um empréstimo, e isso estimula ainda mais o consumo, o que pressiona a inflação. Ao mesmo tempo, a redução da taxa de juros tende a diminuir a rentabilidade dos ativos de renda fixa. E os investidores se veem, então, obrigados a buscar um pouco mais de risco para ter um pouco mais de retorno. É exatamente esse momento que estamos vivendo hoje, quando os fundos imobiliários, através do IFIX, já acumulam uma alta de 13% no ano, em um momento em que o Banco Central tem reduzido gradualmente a taxa de juros e as perspectivas de taxa de juros futuras estão cada vez mais se reduzindo. Além da Selic, existe também o CDI, que é uma outra taxa de juros. Na verdade, o CDI é um ativo, é um Certificado de Depósito Interbancário, que é um ativo financeiro emitido por um banco como garantia de um empréstimo feito para um outro banco. A taxa de juros cobrada sobre esse empréstimo, esse CDI, é a taxa DI. Esse empréstimo acontece porque, de acordo com uma determinação do Banco Central, as instituições financeiras não podem encerrar um dia com saldo negativo em caixa. Dessa forma, um banco que teve mais saques do que depósitos num dia, por exemplo, se vê obrigado a tomar um empréstimo de outro banco que tenha tido um saldo de caixa a mais para conseguir fechar o seu dia com caixa no positivo. Em cima dessa operação incorrem os juros, que é a taxa DI, e a média das taxas de juros dessas operações de CDI de todos os bancos faz, então, a taxa DI do mercado, que nós chamamos comumente de CDI. O CDI é muito utilizado como benchmark na avaliação da rentabilidade de diversos ativos de renda fixa, como, por exemplo, CDBs ou até mesmo fundos de investimento multimercados. E os fundos imobiliários que investem em renda fixa, que são os fundos de recebíveis e os fiagros, costumam ter em suas carteiras alguns ativos indexados ao CDI, como os CRIs e os CRAs. E como conhecer esses indicadores te ajuda a não perder dinheiro em fundos imobiliários? O IPCA, IGPM, SELIC e CDI, como eu falei, são indexadores muito importantes e muito comuns na carteira dos fundos imobiliários. Ou seja, a variação desses indicadores pode impactar a distribuição de rendimentos desses ativos, aumentando ou reduzindo o seu nível de dividendos pagos. Uma possível redução dos dividendos causada por uma deflação costuma cair as cotações do fundo ao mercado. E você, que sabe que essa redução dos dividendos é uma coisa pontual por conta de uma deflação, pode aproveitar a oportunidade para comprar bons fundos mais baratos. Então, por fim, conhecendo os indexadores dos seus fundos imobiliários, você pode acompanhar esses indicadores e se antecipar algumas movimentações, compreendendo as oscilações de mercado e fazendo delas oportunidades de investimento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, curte aqui o vídeo, segue o Clube FII, me segue também nas redes sociais, que é o meu Instagram, e também me segue lá no Clube FII, Lana Santos. E comenta aqui no vídeo quais outros conteúdos você gostaria de ver nos meus vídeos e também no meu Instagram. Até a próxima!